Bom dia, gente, você é um postoso que você quer assim, né? Bem, vamos começar aqui, pessoal. Não sei se vocês já me conhecem. Sou bem de casa, sou formador na Fastbox Studios. E a Fastbox Studios é um estúdio feito por alunos aqui da faculdade, né? Então tem eu que mais... sou eu que mais três, né? É... Com o origem, como eu mesmo disse, o pessoal... é todo mundo aqui da faculdade e tudo mais. Todo mundo desde o começo que já entrou no curso da computação, já pensando em mexer na área dos jogos e tudo mais. Até porque não existia jogos digitais, que estão assistindo digitais naquela época. Então o curso mais próximo da área da computação, da área dos jogos era a computação, né? Todo mundo entrou assim já na ANSI e tudo mais, por isso eu aprendi a fazer jogos logo cedo com o novo texto, com o solo. Daí depois foi evoluindo, foi passando pra... Injins, C++, MADS, E-Limit. Depois foi pra XMA, C-Chart. E hoje a gente tá já nas unhas padrões, né? Eunt, etc. Agora eu vou falar aqui um pouquinho dos membros lá de mim. São... Bom, esse que sou eu, né? Eu sou responsável... É... Eu sou responsável pela programação e pela soma-platia. Ou seja, eu faço as músicas também dos jogos no nosso YouTube, etc. No caso aí, passou uma paixinha, mas eu não trabalho com esses efeitos somosos. Nesse caso, eu já só faço, sei lá... Pegar um microte de efeitos somosos e escolher os mais apropriados pro jogo. Tá? Eu só componho as músicas. Informação, vou lá. Vou lá... 26 anos e ainda sou estudante de Ciência da Culturação, né? Ele até... Tava formado há muito tempo. Vai passar. Esse aqui é o Thiago. Artista de Estudos, certo? Você sabe que eu... Toda a arte... O que que sou a arte? Modelagem, 3D... Animação, textilização... Tudo ele. 24 anos e formado em Ciência da Culturação. Mais novo que eu e já tá formado. Olha aí. Bom, esse aqui é um membro que... É um que não faz parte da área da educação, certo? Ele é da administração também aqui da faculdade. Ele é responsável pela parte do marketing, do comercial, do Instituto. É ele que tem que olhar a imagem, da publicidade do Instituto. Não é... Não é a dor que a gente tá aqui hoje fazendo essa interpretação, não. É ele que vai trazer essas coisas. É ele quem... Quem foi nosso cara que a gente tá fazendo fórum. É esse cara que tá... Responsável pela publicidade do Instituto, certo? E pelo último... O Pedro Feitólogo. É... Ele é responsável pela arte conceitual no estúdio. Ele é muito bom. Ele também... Ele é um pouco... Faz de tudo. Sabe? Também programa... Modelo e tudo mais. Mas essa parte de arte... Boa parte da arte é do Diário. E ele só vem mais com a parte da arte conceitual. Né? E estudando em Ciências Digitais na UFC. Beleza? Ele também estuda aqui. Estudou aqui na faculdade. Mas o povo foi fazer... É assim mesmo. Bom... Aqui fala um pouco dos objetivos e das expectativas que a gente tem com nossos estudos. Certo? E a gente estuda aqui... Jogos originais. Que é o que eu quero dizer com jogos originais. É... A gente quer trabalhar com jogos que a gente realmente quer fazer. A gente não quer... A gente quer... A gente quer... Dar o tempo. A gente quer ter a liberdade artística pra isso. A gente não quer... Fazer, por exemplo, o jogo do Supermundo. A gente quer ver... O pessoal chegar... Faço um jogo assim, assim, nessa... A gente não quer isso. A gente quer ter a liberdade artística. É um... É um método mais arriscado. Por quê? A gente vai fazer o jogo da nossa maneira. A gente tem que... Tentar a sorte que há. Que o pessoal goste. Não é bem sorte por quê? A gente tem que tentar assinar um pouco o que o pessoal quer. Com o que a gente quer fazer. Então a gente vê, assim, pontos em comuns em jogos. É... A gente tá por aí. Tô fazendo sucesso. E... E tenta pegar. Poxa, como é que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira que nós gostaríamos. Não é? Então... A gente quer... A gente tem essa habilidade. A gente tem que trabalhar com jogos originais. Trabalhar com jogos nossos. Tem essa liberdade de ativo. É... Outro objetivo nosso. É entrar no mercado PC console. Nós começamos com o mercado mobile. A gente trabalha agora... A gente faz jogos pra Android e iOS. No caso... É... O pessoal aqui do estudo, ninguém é... É... Jogador de jogos mobile. Todo mundo tem que jogar mais... Jogar do PC e tudo mais. Então é isso que a gente quer trabalhar. É isso que a gente quer chegar agora. A gente quer chegar agora. Então... É... É... Bastante isso. A gente tem uma intenção de fazer um crowdfunding. Mas até lá... A gente quer... Vai criar tudo numa base. Tá... Fazendo jogos como uma base. Tá... Fazendo conhecimento. Trabalhando nas engenças. Pra quando a gente der uma expertise... Né... Um conhecimento bom. Tem que dizer... Não... Não... Não tem crowdfunding. Certo? Vocês sabem o que é crowdfunding. Certo? É... Um crowdfunding é um financiamento clarinho. Certo? Certo? A gente tem que falar... Tipo... Kickstarter... Ilogô... Gatasa... Eu vou falar disso um pouco mais na frente. Certo? E a gente também tem o objetivo de... Estar mais presente nos eventos. Né... Participar em eventos. Com os clientes. Certo? Certo? Porque isso é crucial justamente para... Até mesmo para a questão de publicidade. Nós mesmos. Então tem gente aqui que... Por exemplo... Sabendo a nossa presença. E nós... Somos a faculdade. Então... A gente tá querendo participar mais em eventos. Também não é a culpa que a gente tá aqui. Justamente pra espalhar... É... Difundir os estudos. Não é? Só... Eu quero falar um pouco do nosso projeto. Não são muitos. Não é, Maicon? Que eu estudia recente. Mas... Vamos lá. Bom... Essa Portal Consult, certo? Foi o nosso primeiro jogo. É... É... É um jogo de comida arcade. Com selecção de carro, né? Foi lançado ano passado para Android. Mas é gratuito. Se você procurar aí na Play Store, você vai achar. Por favor, você pode baixar aí pra não quiser. Foi feita na Enginhe Shiva. Não é uma Enginhe muito famosa. Porém, é... É tão... Eu diria que é tão boa quanto as... Com a Unis da vida, certo? Sendo que ela não é muito conhecida. Tem a mão de resultados. Justamente por isso que ela trabalha com os resultados. Por exemplo... É fundamental você ter no Enginhe uma... Grande comunidade de desenvolvedores, né? Quanto maior, melhor. Mas também porque se você tirar uma... Se você tiver uma dúvida, vai ser mais fácil pra você achar. A resposta da pessoa, entendeu? Entendeu? Então você tem muito mais post, tem muito mais... É... A pessoa já vai ter mais repercussão, assim. É, é. Exatamente. E é também mais legal pra quem se falar. Pô, essa é a Meirinha que foi feita em jogo e tal. Que a pessoa fala... Exatamente por isso. Acho que você... Entendeu? Motivação. Portfólio. Como era o nosso primeiro jogo, a gente não tinha nada pra mostrar. E beleza. Nós... Sempre quisemos fazer jogo, mas ninguém tinha nada pra mostrar no mercado. Beleza, calma. Precisava fazer jogo e a gente fez o quê? E a gente ficava com nada não. Então, o total possível foi o nosso primeiro jogo. Foi muito difícil. Mostrava o que a gente sabia fazer, certo? Apesar disso, a gente foi muito... Acho que a gente foi um pouco... Bem tapuchoso nesse jogo. É... É isso. Vou mostrar agora alguns screenshots de outros, certo? Eu queria mostrar um vídeo aqui. Mas como vocês viram aí, a internet não tá. Tá focando comigo. Aqui é o Google Drive. Então... Aqui não tá sempre... No meu tem drive, né? Mas eu ia rolar no Google Drive. Porque o Google Drive exigia rodar direto de tudo, infeliz. Então, pra carregar, vai ser uma vida. Menor. Certo? Pra quem jogou o top de erro. Deve estar reconhecendo assim. Você aqui. Certo? É... Esse jogo é cheio de inspirações da realidade dele. Cheio de inspirações dele. Ele é todo baseado... Se você perceber... Não sei se... Aqui não dá pra ver direito. Mas ele é todo... Baseado no pixel art. Toda a textura dele. Apesar do jogo ser 3D. Ele é todo baseado no pixel art. Isso dá um... Um charme que entrou no jogo. Certo? É... Enfim. É basicamente um jogo de perseguição. No qual você... Desvia dos caras. O médico sobreviver o máximo e tempo possível. A médico reforger a maior chance possível. É comum. Nesse jogo é tipo... Você vê vários deles por aí. Muitas vezes tem uns detalhes interessantes. Por exemplo... Uma coisa que você pode fazer... É a habilidade de usar o nítico. Então você usa o nítico. Você fica invulnerável. Você pode bater nos caras. E você não vai perder... Os pontos de vida. Ou seja... Por exemplo... Aparece um barril policial dessas... Se você quiser... Quebrar o barril do seu nítico. E... Tá tranquilo. Tá com o outro. Certo? Você ganha... Por exemplo... Pontuação quando você faz... Por exemplo... Um near miss. Que é o near miss. Você passa a rascar no lugar... Tirar o fim. Quanto mais você faz isso... Vai fazer uns pontos. Por exemplo... Uma sequência do near miss. Mais pontos. Esse ponto vale. Se você bater... Você perde todo esse ponto. Certo? Mostra aí... Mais um shotzinho. Pronto. Aqui... A gente já pode ver... Que aqui tem um... Um power up. Nesse jogo... Ele tem... Três tipos de power up. Dado aqui... É um cifrão... Que é o dinheiro, né? O que ele faz? Você ganha 500 pontos. Tranquilo. O outro power up... É de nítico. Porque você tem... Um limite... Um nítico, né? Você tem até três níticos causados. Então você pega... Você adiciona um computadorzinho aqui. Aqui... Você vê que só tem uma... Que já tá... Chega, né? Fora aí... Fora o computador... Ainda tem um cooldown. Que é o tempo que... Ele vai lá... Vai lá na frente... Volta pra cá... Pra... Você possa usar um nítico novo. Certo? E o terceiro power up. É pra... Consertar... O carro completamente. Se você tiver... Com um divido aqui... Presta a morrer... Pegou o conserto? Consertou. Certo? Certo? Sempre é muito maior... De aparecer. No entanto... A gente fez um... Um negócio interessante, né? Um... Pra balancear... É a gente que fez o seguinte... Quanto menos life... Maior a chance de aparecer... Um conserto... Ou um convívio. Né? E aí você pode... Sobreviver mais tempo do que outro. E menor a probabilidade... De aparecer... Dinheiro. Ou seja... Se você se permanecer... Com o maior... Ponto de vida possível... Você vai ganhar muito dinheiro. Se não... Você vai... Tentar sobreviver... Até ser recuperado. Se você ver... Não é que foi esse convívio... Não posso fazer nada. Então... Aqui tem um caminhão... Também... Além dos carros normais... Você vê que tem um caminhão... Ele já tem uma reação diferente... Quando você bate... Ele é mais pesado... Ele cintura o carro... E tudo mais... É bem... Então... Todo... Todo jogo assim... É... Com base... Falando um pouco daqui... Das provisões... E tudo mais... A gente fez bem bacana... Porque ainda... Os engenheiros físicos... Da... Da própria Chica, né? Os engenheiros físicos... Então... Quando você bate... O carro não tem esses estudantes... Não só para e ele se pode... Ele vale... E capota... Sai voando... É bem... É bem engraçado... Inclusive... É... Tem uns carros... Da polícia... Mas... Se jogar contra você... Ele chega a... Tipo... Empurrar os outros carros... É bem... É bem bacana isso... Não foi propósito... Mas... A gente acabou deixando... Desse tipo... Porque ficou bem bacana... Certo? Ah... Tem outra possibilidade também... É que você pode fazer drift... O controle do carro mesmo... Ele já é bem... Ele é bem diferente... Do convencional... Não é aquele controle reto... Aquele movimento... Linear... Ele é um movimento mais acelerado... Mais... Smooth... Então você vai deslizando o carro... Você vai patinando com ele... Certo? Quando você faz isso... Você ganha um ponto máximo triste... Parece bem aqui... E da mesma forma... Do... Do... Ele vai formando um ponto... Quanto mais triste você faz... Vai aumentando esse multiplicador... E vai... Dos lados mais pontos... Certo? Basicamente... É um nível bem simples... Só tem esses tábios... Nada mais... Mas... Foi feito com... O tamanho da limpa... Então... A linha da superior... Essa tela aqui... Já mostra toda a sua... Controação... Em caso de distância, é o tempo que você passou, recomendo tudo mais. Faltação por drift, via-miss, passando a ração dos caras, e a população em pontos é justamente de linha, né? O total está subindo por isso. Se a violência está desatualizada, a atualmente a gente tem um ponto de link a mais que é ter um Fzinho no Facebook certo, é justamente para você atirar a sua população no Facebook. Esse é o nosso outro projeto, é bem outro projeto, porque é uma combinação de total possui de normal no Facebook. É o total possui de Pro. Mesma coisa, né? Com o link da Arcade. O lançamento foi em 2015, começo desse ano. Também com Android, também feito na XIVA 3D. Essa aqui é a motivação que já é diferente. comercial. Por quê? Porque comercial, na versão free, a nossa forma de lucrar, era utilizar aqueles ads, aqueles banhos, muito mais. Sendo que ads da dia, a gente tem que ter, você tem que ter muitos jogadores contando, jogando a clima de jogo, muitas instações contando. Você tem que manter uma certa constância para você ganhar uma critia significativa. e se você tiver poucos usuários, não dá quase nada, certo? Então... Então, é... A gente pensou, poxa, além dos... O que foi que a gente fez? A gente deu uma renovada total aqui, né? A gente somando mais dois carros, certo? Cada um com característica diferente, que você vê aqui. Tem todos uns atributos aqui, né? Que é... Quanto show, que é... Quanto carro derrago, quanto controlável é aquele carro. Drift, que é a pontuação que você ganha ao fazer drift, né? E eu disse que é a pontuação que você ganha a passada no carro, né? Quanto maior isso aqui, maior a pontuação, maior o controlável, maior o drift, certo? Você escolhe o carro. Todos esses carros são baseados em carros reais, certo? Eu não sei se vocês entendem de carro, mas... Isso aqui é a Ferrari Testarossa, Dodge Challenger, e Nissan Skyline, certo? Que é o carro principal do mundo. Você escolhe. Enfim, Um grande lance do Total Plus Fit Pro, é justamente essa câmera baixa. A gente mudou totalmente essa jogabilidade antiga da Flip. Passou pra essa. Tem alguma... A gente adicionou... Alguns efeitos gráficos, como por exemplo fog, né? Que você não vê. Você vê que os carros, eles vão... Ficando escuro lá, menino, que vai distanciar mais pelo motor, do alerte, do express e tudo mais. Adicionou esse fogo, baixou a câmera. A gente deixou a opção... Pra aqueles jogadores que preferiram. Mudar pra câmera tradicional, né? Como é clássico. E... Adicionou algumas coisas como... Por exemplo, também uma nova funcionalidade. Além do mito, você tem um... Esse botãozinho aqui que serve pra... Slow motion. Ou seja, se você... Tá numa situação lá, muito apertado, e o seu... O seu visto não consegue acompanhar o jogo, você aperta o slow motion. Tenta se livrar naquele... Naquele momento. Ele vai dar uns dois segundos assim no slow motion, você... Tenta sair da linha, certo? Ahn... Passa aí pra ainda mostrar mais. Aqui já são os screenshots de outros carros. Né? Dodge e a Ferrari. E obviamente a gente usa esses montes, porque a gente não... A gente não quer ser processado, ou não tinha mais... Nada contra usar os modelos normais. Você vê aqui também... Que tem uma diferença que a gente botou... Essa aura aqui... Que o pai do Senna tava ali aqui vindo aí pro... Pros fire-ups, né? Que é pra... Pra deixar... O fire-up visível lá. Sem isso... Às vezes pode passar assim... Desapercebido. Desapercebido. Exatamente. É pronto, né? E aqui... Não é muita novidade. Pronto. Aqui eu faço um comparativozinho... Da versão free... Da versão pro. Sem usar a câmera pro, né? Que é aquela câmera pra baixo. Aí como você vê ali ó... É uma cena bem mais bonita. Tem um fog. Parece realmente que tá de noite. Aqui tá... Muito iluminado, entendeu? Apesar de todo o vídeo... Que é só o capo sujo, né? Prova já era muito bem. Exatamente. Como a gente decidiu depois fazer a versão parada... Tinha como a gente... Na... No... 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 Aqui... No... 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 o terceiro projeto que é o que a gente está trabalhando agora. A gente chama o projeto Dungeon Proder, que ainda não tem um nome, certo? Esse Dungeon Proder é o nome do projeto, é o nome provisório. Até mesmo porque Dungeon Proder não chega de jogo, né? No caso, você sai explorando o ataque do mundo, etc. Tá em desenvolvimento, vai ser um RPG. Lançamento previsto para esse ano ainda, certo? A gente está querendo fazer com as plataformas mobile, Android e iOS. Ah, só um parênteses, né? O total do Sitecore a gente ainda tem intenção de botar o iOS, né? Mas também porque o pessoal da iOS, é mais que o seu posto está pagado para aplicativos que o pessoal da Android. Certo? Então... Mas, porém, para você fazer um jogo com iOS, tem um documento. Então, para você... Para você fazer um documento, né? Exatamente. Fora isso, né? Fora isso, né? Você tem que ter a conta em desenvolvedor. Para viar com o desenvolvedor, é 99 dólares. Uns 300, né? Não é tão... Anual. Então, quanto mais renta não há, ou... A opção para capturar. Cara... Aí, eu já não sei dizer. Mas, por exemplo, lá da Google, não foi normal. Só foram 25 dólares. Foi só uma vez, tipo... Tá tranquilo. Eu acredito que o iOS também deve ser no meu jeito. Porém, o que acontece? Eles ficam com parte de tudo das suas vendas. Você me deu o Google ou você. Tá vendo? Todos ficam, eu acho. Agora, tipo... Quer ver? Mas... Pior que é, porque... Por exemplo, aqui na loja, pelo menos no Google Play, 30% fica... Fora isso, fora os 5%, e sobrou... Abriu os impostos no Brasil. Aí... 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 Tanto é que isso... Isso aí a gente passou por meio vez, cobrando o quê? 99 cents. Tá tranquilo. Então, a gente foi ver e viu que... Que caíam os impostos e tudo. Pior que... Quase metade do que a gente ia ganhar. Então, a gente... Tem que subir o preço pra gente ganhar pelo menos o que a gente espera ganhar. Não é? A gente passou de 99 pra 1,99. Era justamente pra cobrir os impostos. Aí... Faz sentido. Pois é. Não sei se vocês notaram também, aqui a gente tá em Indy. Ele já fez uma mudança, não? Ele já foi pra Indy. A gente usava antes a Xio 3D. Na prática. Na prática. Na prática. Bom... Por que que a gente não mudou a Indy pra... Da Xio 3D pra Indy? A Indy, a Xio... Ela é boa, certo? Dá pra... Dá pra... Fazer muita coisa nela. Até hoje ela veio lá em inglês, né? Sendo que... Justamente por ela não ter... É... Essa comunidade grande... É... Popularidade. É... Essa popularidade grande... Ela tá... Não... Por exemplo... Ela lança as ações hoje e... Mesmo novos... São defasados... Em relação aos outros engenheiros. Uma Indy. Ou no meio. Entendeu? Entendeu? Então... Alguns tinham muitos problemas, por exemplo... Quando você querer... Integrar com alguma coisa. Por exemplo... Colocar as propagandias. Vamos colocar o pursuit. Foi... Aqui. Porque... A Engenhe... Não tem... Não tem... Ela não tem... Compartilidade. Mas ela... Pra fazer essa integração... Não tá feita. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Código já... No Android. Mas... Na Indy fazia... Na Indy... É... Aliás... Na Indy... A gente... Por ter algum... Tá grande. Já fez... As coisas já estão feitas. Ou então... A própria empresa... Tipo... A própria plataforma de AI... Já oferece... Um... As instituições... Pra você integrar... Com onde? Ou seja... Por ela ser tão difundida... É... Por ela ser tão difundida... Ela já... Já... Várias empresas... Já oferecem esse tipo de integração... Facilidade... Pra integrar... Seus jogos... Com... Com outras... Então... Tem que puxar... A diferença... Com outras... Pronto... A Chiva 3D... A Chiva... Sim... Chiva 3D... Unity... Todas elas tem... Sua versão free... Acho que o Unreal... Agora ficou free... Todas... Unity... A Unity... A Unity... Tá totalmente... Fazendo... Não... Mas... Não... Não... Existe uma... Com relação... A publicação... Pós publicar... A Unity... Em caso... Depois... Depois... De publicar... Se você... Confirmar... Se você... Tiver uma... Quantidade... X... De usuários... Usando... Essa... Ferramenta... Aí... Paga... Uma porcentagem... Para... É... É... Um contrato... Que você... A Unity... Por exemplo... Ela tem a sua versão gráfica... Tá... Pra você fazer um jogo... Interno nela... O que acontece... Você... Tem... As suas limitações... Por exemplo... Você não vai poder colocar... Efeitos... Pós processamento... Um... Um... Dois... Dois... Essas coisas... Você não vai ter... Ou se você quiser fazer um jogo simples... Procurar uma vibe... Você não vai usar essas coisas... Também... Porque se você botar uma mochila do celular... Vai dar dois FPS... Então... Vai... Vai pro centro... Aí... Aí... A Unity Free... É uma boa... Entendeu? Sempre que tenha isso aí mesmo... Se eu não me engano... Você tiver uma... Venda mais de cem mil... Você... E não estiver usando a versão Pro... Você é... Obrigado pagar uma quantia... Uma coisa assim... Ou... Você é obrigado a comprar... A versão Pro... Que não é barata... Certo? A versão básica... Da... Da versão... É... Mil quinhentos dólares... Reais... Ah... Três reais... Quatro mil quinhentos... Isso aí vai ser mais básica... Da Pro... Vai ser mais caro... A quase quinze mil reais... A versão Mac... É... Ou usuário... Oi? Ou usuário... Não... Não... Ah... Aquela diferença em si... É... Ele dá tipo... Um conjunto de 15... Sei lá... Quatro... Eu não sei exatamente quantas... Eu sei que ele dá uma licença... Pra uma equipe... Usar... Certo? A... A Shiba... A Shiba... A gente tem uma versão... Ela tem uma versão free... Certo? Mas a gente usava a versão paga... Sempre a versão paga dela... Não era cara... Era tipo o quê? 200 dólares... Isso aí a gente fazia um parque... Entendeu? Entendeu? Então... A gente tem a... Já na Shiba... Como a gente chamava a versão paga... Era a mais básica das... Das versões paga... Aí a gente podia usar... Efeito de pós-processamento... Se a gente quisesse fazer um jogo... Mais pesadão... Assim... Entendeu? Sempre como a gente está... Com foco mobile... E... Não vai ter a necessidade... De usar essas graficas... Ficou lá... A gente optou... Pra... Comigrar... Certo? Até mesmo... Porque é um... Mais popular... Que é mais fácil... De lidar... Certo? Ah... Isso desde o final do ano passado... O que a gente está... Deixando... Com a Linux... Entendeu? Então... A Linux... A Linux... A gente está em um processo... De aprendizado... Embora a Linux... Já faça... Bastante coisa... É... Motivação... Qual o vídeo comercial? Esse jogo aqui... Vai ter uma versão... Tanto gratuita... Quanto... Paga... Certo? Isso é o que é que acontece... Se você já jogaram jogos como... Flash of Plans... Head Brush... Algum coisa assim... Você vai ver que tem aqueles... Negócios... Por exemplo... Head Brush... Você perdeu as vidas... Você tem que esperar... E esperar as vidas... Ou então... Tem que vir alguém... E lhe dar a vida... E tudo mais... Isso é uma boa estratégia... Para difundir o seu jogo, né? Você vai... É... Pô... Estou precisando de vida... Me ajuda aí... Aí... Manda lá para trazer os amigos... Alguém vai... Vai... Então... De alguma forma... É... Você vai estar difundindo... Pode... Aí você está ganhando novos... É... Novos jogadores... Exatamente... Grátis... Exatamente... Foi por isso... Que a gente colocou aquele... Muitãozinho de compartilhar... Lá no nosso jogo também... Que é para ver se funciona... Você tem alguém que compartilha... Eu não compartilho... Mas você tem alguém que compartilha... Ele não compartilha... Entendeu? É... 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 Mas... Mas é isso... E tipo... Tá... E tem... Também essa história... Voltando ali... Porque a gente hoje... Tem aquela história... Ah... Você tem que esperar tanto tempo... Para relevar seus vídeos... Então... Eu vou pagar tanto... Não tem graça... Também... Se você tiver paciência... Para jogar... É... Não tem graça... Um jogo... Ele vai estar totalmente... Escorrente para você... Completo... Para poder jogar o jogo... No começo... A fim... Sim... Ele é de final zero... Vai ser... No começo... Certo? Você vai fazer final zero... Claro... Mas você vai ter que precisar... Mais paciência... Certo? Então... Por exemplo... Se você morrer... Você sei lá... Tem que esperar 24 horas... Passou de fala... Sei lá... Tem que esperar 2 horas... Tem gente que... Não vem... Vai pagar... Sei lá... Os... Dez etapas... Tem gente que não... Vai assistir um filme... E depois... Não tem problema nenhum... Com essa brincadeira... É mais provável... Que... Aliás... É bem provável... Que tem gente... Que gaste mais... Uma versão free... Do que comprando... Porque... No verbo... Vai estar lá... Pô... Quero jogar outra fase... Outra fase... Outra fase... Corri... Não... E quando vem... A pessoa já... Podia ter parado... Uma versão completa... Então... Tá lá... Fora isso... Vai ter os S... Também... Então... A pessoa não parou... Vai jogar... Morreu... Pô... Tem que esperar... A gente patula... Beleza... A gente patula... Depois aparece lá... A notificação... Ó... A gente tá pronto... A outra... Volte a jogar aqui... Fica lá... Volta... Quem vai levar... Vai levar... O Edson... Tá fazendo o game... Só... Por visualizar o Edson... É um grande... Do... De... De... All of the Moines... É isso... Fazer você voltar... A jogabilidade... De All of the Moines... Justamente pra isso... Porque... Geralmente... All of the Moines... É... Então... Quanto mais você ver... Se o Edson... Tem gente pouco virada, até que a gente colocou três vães do outro lado. O meu visualizou só um pouco livre? Os dois. É um pouco mais facilíssimo, sabe? A cada mil visualizou um CBN tanque. Mas esse tanque varia de acordo com os cliques e as notificações que saem a partir da 10 minutos. Mas aí, com essa funcionalidade de Edge? Esse, esse. Só que para antes, tem lá um bannerzinho aqui em cima. Só que você abriu em uma panela com visualização. Se você clicar, você vai unir naquele core eficiente, mantendo bem para cada mil visualizações. Se você instalar, aí pronto. Você é dado por 10 resultados. Praticamente, certo? Posição. Bom, a gente não tem muito feito ainda, mas aqui já era o começo. Não sei se vocês vão notar que a gente tem uma certa... Acho que é o pixel art. Não é o que a gente faz utilizando pixel art. É... Aqui já é o jogo rodando na e-unt mesmo, certo? Mais uma vez, não tinha como trazer vídeo, nem a própria e-unt. Não é o que a gente pode mostrar. Mas é o que a gente pode mostrar. Aqui você vai encontrar um monstro. A gente não tem um monstro. A gente pôs o próprio herói aqui pra ser um monstro, certo? Salvurou o machado aqui. Pronto. E você tem os combates. O sistema de combate, ele vai ser... Bem bacana. Porque ele não vai ser aquele sistema de combate no futuro. Geralmente, a gente tem a maioria dos arquivos dele. Vai ser um sistema em tempo real. Como é que ele funciona, mais ou menos. Dá uma ideia aqui, certo? Esses que são os combates que não pagam, certo? Porque é basicamente o sistema de combate no atacos do outro. Um ganha do outro. Ou seja, defesa ganha do ataque. O ataque ganha da quebra e defesa. E a quebra e defesa ganha da própria defesa. Então, os monstros vão ter uma determinada sequência que eles vão fazer. E você tem que decorar essa sequência. E, à medida que você vai decorando, você vai... Fazendo os counters das ações dele. Anulando as ações dele, né? Até que você vai achar tudo meio, certo? Aqui também a gente quer fazer um negócio de customização dos personagens, certo? No nível limitado. Tanto que aqui a gente tem o personagem básico. O personagem masculino. O personagem feminino. E o personagem com armadura, né? No caso aí não é uma armadura. É só uma corpo básico. As armaduras iniciais não são as roupas que eles têm. Certo? E aqui a gente tem os novos... O novo tipo de arma do jogo, certo? Era esse balanço na chave. Arco, crossbow, adaga... Wendys. Cedro. Cedro e... Isso aqui é um anul. Enfim. Vamos ver outras coisas aqui. Ainda tá bem primitivo isso aqui, certo? Aqui seria o botão de poção. No meio do Marius vai poder usar a poção também. Vai ter outro botão aqui que a gente nunca fez, que é a possibilidade dele se catar e combate. Às vezes ele quando se depara com o Monji tá com pouco life, ele não quer batalhar. Então não. Não tem como. Vou ter que sair fora aqui no botão. Dá a volta. Aí o cara vai e tenta sair. Ele não vai conseguir sair. Se ele tiver saindo, levar um ataque. Além de levar o dedo, ele fica. Ele não vai. Vai ter que ficar saindo. Fora isso tem um negócio bem bacana. Uma funcionalidade bem bacana. Que é a de visualizar a forma. A sala. Aqui você dá um swipe aqui na tela e a sala vai girar. Você vai poder ver as paredes e tudo mais. E ver as portas que tem. E etc. Todos esses personagens vão ser costumizados. Você vai poder botar luz. E as roupas vão alterar de acordo com o equipamento que você tá usando. E o que é a arma? Não sei se você virar a arma. Tá usando a armadura aparece, tá? Que é uma armadura, certo? Tá usando a arma pra aparecer aquela arma também. E é isso que a gente quer fazer. Certo? E... É isso que a gente vai fazer. Bom. Aqui falar um pouco de agora da nossa DNA e esse tal. Que faz a gente em frente. Como um estúdio índio. Dá umas dicas aí, né? O principal problema de um... De um estúdio índio é... É dinheiro. Não tem pra onde escolher. Você trabalha abaixo do orçamento. Você trabalha abaixo do orçamento. Então... Algumas coisas são... São muito difíceis. São mais do que elas, né? Então você tem que pensar muito bem antes de abrir um estúdio. Você tem que pensar muito em um capital inicial, né? No nosso caso, por exemplo. Foi o que a gente fez. O cara não foi... Arrugou seu emprego, né? O cara não foi... Arrugou seu emprego, né? O cara não foi... Arrugou seu emprego, né? Arrugou seu emprego. Trabalho no pessoal lá. Um ano. E... Depois que juntou dinheiro suficiente, pronto. Saiu todo mundo do emprego e foi fazer o estúdio, certo? O que é que a gente fez? Lá em casa, por exemplo, tinha um antigo consultório. A gente pegou e reformou esse consultório. Uma fachada e tudo mais. E pronto. Fez o novo estúdio. Lá em casa mesmo, aquela coisa bem de garagem. Bem de garagem, tem uma de uma garagem, mas... É... O cara é perto do século. O cara é perto do século. O século, conhece? O cara é perto do século, né? Não, pode vir. O cara é perto do século. Pronto, é... Fez lá. Então... O cara é inicial, é bem... Fundamental para você pensar também. Porque... Não tem como você fazer... Lançar para um novo, um novo... Um novo, um novo... Um novo, um novo. Um novo, um novo, um novo. Alguma coisa você vai ter que comprar, certo? Alguma coisa... Você vai ter que pagar a conta de desenvolvedor. Você vai ter que, sei lá, Comprar para Cacuá Gilha e Fiz São Paulo, Ela vai ter que, sei lá, pagar a publicidade no Facebook. Tem coisa dele. A propininha também. Dependendo da qual você usar. Porque se você usar uma ideia, você tem que ter, certo? Então, outra maneira de você ganhar dinheiro também são os editais. O governo solta muito com esses editais. O governo, o digital e até para o futuro, às vezes soltam esses editais que você pode ter esse problema no trabalho. Vocês se apresentam com, sei lá, apresentam um plano de negócio no interno e eles vêm e acham isso vado, se acham desviado. Se eles acham que vocês têm que perder isso na vida. Se eles acharem que isso não investe esse dinheiro em vocês. No entanto, vocês vão ter que devolver um produto para eles. Geralmente, o que esses editais pedem? Eles realmente estão mais interessados em quando se traduziu em jogos educativos. Quando você faz em jogos educativos, eles dão, sei lá, 10 mil para o que você está dando em jogos educativos. Vai, 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 vai. Então, você faz 10 mil para o que quiser fazer, certo? Outra razão de ganhar dinheiro, que essa eu acho que é a maneira mais segura, porém, a menos satisfatória, que é jogo sob demanda. É justamente o que eu estava falando, né? É justamente o que eu estava falando, né? Que a gente é meio avesso. A gente quer fazer jogos originais, quer dizer, uma verdade criativa. Fazer jogo sob demanda, né? Alguém chegar para você e me ver, olha, eu faço a geografia sensata. E se tira um pouco da vontade de desenvolver jogos, certo? Então, sei lá, é, por exemplo, expõe um exemplo aí, chega a Matéu para você, que passou o estilo de dinheiro, ó, eu faço o jogo da Marbeira. Eu te vejo, né? Você vai ter que fazer o meu trabalho. O que para você sair do nada de seu lugar, certo? Outra maneira de ganhar dinheiro seria com investidores, né? Para isso você tem que ter um portfólio, que já tem um trabalho bem elaborado, para mostrar como é que vocês sabem fazer e sei o quê. E é justamente isso que a gente até pensa para nós mesmo, entendeu? Vamos supor, eu não quero que isso aconteça, mas vamos supor que o estudo dá errado. A gente vai, a gente vai simplesmente jogar tudo lá, não, não. A gente está lá cheio, cheio de projetos feio, cabe a gente, sei lá, mostrar a investidores que talvez sem interesse. Investir na gente. Poxa, esse cara tem talento que se fizer com isso, né? É difícil falar com isso. Pô, vou investir nesse cara, tem gente para investir nesse, entendeu? Se você tiver um bom portfólio. Aceleradores, investidores. Justamente até o que o Sarai estava falando sobre o FFDI 10, vai ser um tipo de acelerador, né? E elas vão um pouco diferentes do investidores, porque, ah, com vontade, né? Os investidores, todas as vezes investem, vocês se tornam automaticamente sócios. Ou seja, eles vão ter a parte dele na hora que vocês pegam dentro, né? Então, elas mexem muito maior do que a de vocês a partir dele. Então, é bem complicado. Já aceleradores e investidores antes, também tem esse investidor, né? Eles são mais... Agora, gente, eles colocam dentro de você, você também faz uma coisa. Apresenta, acho que uma ideia, uma coisa, sei lá. Eles... Você apresenta, eles vão pensar... Poxa. 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 Então, é um negócio mais fácil agora. Vai montar. Uma empresa ganha, cheia de coisa, tem que investir dinheiro, certo? Então, para vocês ganhar dinheiro de novo vai ser mais fácil. Um barco de preço. Claro que a... A maneira mais... Basica de se ganhar dinheiro é vender seus aplicativos. Há um desses... Nessas lojas com... Lojas virtuais. Antigamente era muito complicado, porque você vai vender de novo. Imagina aí, você tinha que fazer o CD, fazer as coisas do CD, botar num caixa, botar num barco pra mandar não ser pra onde. Era muito complicado. Hoje em dia, ainda bem com a internet, eles ficam muito mais fácil, certo? No entanto, isso também não é de graça. Como eu quis, eles pegam a porcentagem de desemprese e ficam com eles, certo? O celular e o cachorro. Isso. Continuando aí um pouco de recurso financeiro. Outra maneira de se ganhar dinheiro. Plataforma de Ads. Aqui eu cito algumas. Padmog, que é a da Google. Chatbush, que eu acho que é uma das que eu mais vejo, assim, do cachorro de celular. É justamente a... Que tem um exemplo ali. E havemog, que é o que nós usamos, certo? Basicamente isso. Como eu disse também, lá da forma de adicionar o celular. Vai dar uma quantia significativa se você tiver muitos usuários sem o treinamento, certo? Então, não adianta falar que você, por exemplo, segurar o teu pico de início e depois cair, porque não vai dar contigo. Você tem que manter a quantidade de instalações dentro estável, estável pra... Chegou. Drone Founding. Justamente o financiamento coletivo. É... Você tem sites especializados pra isso, aqui tem alguns deles, né? Kickstarting, de Google, Catarse. Catarse é um site brasileiro, inclusive. E se informou, não apareceu daqui, não? Não, não. Ele é internacional. É. Porque o... É... É uma saída do Kickstarting. Porque o Kickstarting, se eu não me engano, eles só aceitam projetos de... de... Então... É. E tem muita gente que ele vai para os Estados Unidos só pra... pegar o Kickstarting da vida. Sabe? Então... Ele meio que invalida, isso aí, né? Então... Indiegogo é a maçaíra, porque ele é internacional. Se ele for que é a Goiá, pode apostar a sua ideia. Se eu apostar, eles vão... Investir na sua ideia, porque você vai ter dinheiro pra fazer a sua ideia, porque você tem que vender um produto pra eles. O negócio do crowdfunding, ele tem um fãs de... recompensas. Certo? Então, quanto mais o cara investe no seu projeto, maior a recompensa que você tem que dar pra ele. Então, por exemplo, tem muitos crowdfunding de jogo. Certo? Então... Sei lá... A atuação mais básica, sei lá... Como se for que é 10 dólares, o cara vai ganhar um jogo. Ele te levou. Por exemplo... 20 dólares, o cara vai ganhar um jogo e uma premisa no futuro. 50 dólares... por exemplo, o artigo do jogo. Por aí vai. Você tem essas recompensas. Tem essas recompensas. Tem essas recompensas. Tem... Tipo, recompensas até pra quem doa, sei lá... 10 mil dólares. Que é... Sei lá... 10 mil dólares, o cara... Você ganhava um jantar com os desenvolvedores. Sei lá... Alguma coisa assim. Você teria um personagem no jogo pro seu nome, alguma coisa assim. Entendeu? Então... Nós temos esses dois, que são internacionais e a taxa que é brasileira. Apesar de ser brasileira, é um site bem... Ainda não. O digital ele tá na condição de... Minecraft não? Não, ainda não. Você tem pensado nisso ou não? Ainda não. Ainda não. A gente tem intenção. A gente tem intenção de botar a ChromeFone, então a gente for passar pro PC. Que a gente já... Fazer alguma coisa. É, sim. Quando a gente tiver pra mobile, eu acho que... A gente não vai... Não vai pensar... Mas vai ter continuado no PC Watch? Oi? Vai depender do estilo de jogo, né? Vai depender do estilo de jogo, né? Talvez sim. Talvez não. Esse jogo, no meio, a gente pensou muito se ficaria do que o pessoal acha ou não, né? Mas a gente gosta muito, então a gente preferiu cuidar. Até facilito trabalhar assim na questão, apesar do jogo ser 3D, porque não sei se vai lá, não importa, é 3D mais para assinar essa 2D, que é o 1, né? Que é o 1, né? 1, 2, 3, 4, Ferramentas. Então, como eu construí, eu sempre priorizo ferramentas, ferramentas abertas, etc, né? Mas eu começo falando das engenhas primeiro. Primeiramente achei, foi a primeira engenha que a gente trabalhou, né? Não é uma engenha ruim, está um pouco desatualizado, mas não é uma engenha ruim da fazerinha, depois não dela. Sendo que eu realmente recomendo vocês a começar por outro. Como a gente. É, porque tem muita coisa na Chiba, porque tem muita coisa na Chiba e ainda precisa ser melhorada. A forma de programação na Chiba, por exemplo, não sei quem de vocês é que é programador, mas ela não tem ordem para programação rentável, e é isso? É muito bom. A gente tem que trabalhar com programação estruturada e ela é a cabeça. Ela é a cabeça. Ela é a cabeça. Eles simulam uma orientação de alguém, sabe? Mas não é. Eu não sei se vocês... quando elas falam justamente se ela pega um pouquinho de índice, então, quem só faz um milionário, mas... primeiro pela questão custo financeiro, custo e benefício. na segunda, porque a própria empresa desenvolvedora, ela tipo, vira um parceiro seu. Caso que vocês comentaram aí que a própria desenvolvedora, vocês foi a própria empresa, e fez um boom na questão da divulgação. Eu tinha entendido aquilo ali como uma estratégia de vocês, mas não foi, né? Depois vocês se soltaram, assim, vamos pegar essa mais barata que vale a pena e ficar certo. Já tem empresas de índice que pensam assim. Tipo assim, olha, eu vou fazer na tua em química pra lá que ela é boa, ou, quem sabe, aumentar outros desenvolvedores a usar também. Agora, pega uma ajuda a tua aí, tá? Quando eu tiver com o jogo pronto, tu me aí... O pessoal tá cheio de caminhão. É... Porque deu certo. Uma vez eu não disse, né? É... a comunidade da Chep não é tão grande assim. Então, se você faz um... aplicativo de um bacana, ele já se coloca, acho que pode. Existe um blog chamado o Tec Gable, que eu acho que ele é muito bom. Eu sei como é ele também. Então, eles falam muito disso. Assim, você tá iniciando... Qual a metrinha? Claro, tem... Desculpa... E tem a VSC que é pra quê? Aí o cara fala, ó... Eles dão... Chegam a inclusivizar, tá? A dar uma versão trial, de 30 dias, 60 dias, sei lá, tal. Pode ser você poder... A gente ajuda, de alguma forma, a publicação até mesmo. Dizendo, ó... Nossa igreja é tão boa, que tem esse jogo aqui, que foi feito por ela e... Exatamente. Exatamente. E usa como um case. Carrega, carrega. E você tá... A gente encarregou um dos outros jogos. É... Então... Por exemplo, aqui nós temos a Lua. Sim. E pouca gente lá tem a Lua. Inclusive, na Chiba, na Chiba, quer dizer, lá no Marvê do Lua. Na Amazônia. E Lua daqui, né? Pois é. A Lua é bacana. Eu até gosto da Lua de Lua. Mas Sonic foi feito em mundo. Sonic foi feito em mundo. E... Sendo que... Pelo menos na Chiba, se simular uma orientação objetiva, você tinha que quebrar muito a cabeça. Então... Por exemplo, você perdia conceitos como herança, informófismo, e isso aí, ah... Estragava a formação. Estragava. E a Chiba tinha que emitir muito pó. Tipo, né? Não sabe? A gente tá... Quando a gente passou, a gente tá ruim, né? E o índio incluiu, né? A gente passou muito tempo de força. A gente chegou... Por que a gente decidiu a Unreal? Porque a gente... Pô, a Unity. Porque a Unreal é mais... Um jogo... Um jogo mais pesado e tudo mais. E como a gente ainda ia continuar no mobile, a gente jogou pela... Pela Unity. Ela era mais simples. Era fria. Era tudo isso. A Unreal, a gente ainda tem... Uma... Uma... Vontade de aprender. Ela tem... Porque qualquer coisa na Unreal fica bonita. Você põe um combo lá, aquele combo vai... Tem milhões de efeitos e vai ficar muito velho. Vai ficar bonito. É, vai ficar bonito. Esse é o mais bonito que você realiza. Agora... E como a Unreal passa pra PC, a gente pensa justamente isso. Pra PC a gente é tudo junto também. Beleza. Só adiantar aqui rapidinho, falar um pouco sobre os ferramentos, né? O Blade é ferramentos principalmente de modelagem free, né? Open Source. O GIP que é pra... É... Substituto do Photoshop, texturas e etc. E ela é MMS que é o... Por exemplo, o software que eu uso pra fazer músicas, né? Que é esse aqui. Então, por exemplo, isso aqui tem um... Tem as trilhas onde você... Cada negócio desse aqui é um instrumento. Você vai fazendo a música aqui. Vai botando o seu instrumento pra fazer a música. Certo? Bom, uma coisa que a gente... Que a gente garantiou demais... Que a gente foi questão de publicidade. Até bem pouco tempo. A gente deixava um... Deixava publicidade. Não de lado. Claro, que a gente... Anunciava. Mas não era... Não era... Não era... Não era... Não chega nem perto do que a gente fale hoje. Certo? Então... Quando a gente lançou o valor da sua gente, a gente, sei lá... Foi em alguns fóruns, Foi em... Foi em alguns grupos no Facebook. Postou, anunciou, ó... Só pra que tu cabeçudo estar... Pota o link... E etc. Hoje a gente investe mais... Bota... Bota em... Um... Pós... Pós funcionários. No Facebook você para... Ele vai... Fazer propaganda e tudo mais. Coisa muito boa é você ter um site... Que deixa o público mais profissional, né? Obviamente com o básico... O básico é você ter uma fanpage. Pra pelo menos deixar... A galera saber que você existe. Mas... Ah... Se quiser deixar... Se quiser a foto era de você, né? Confesso. E se quiser deixar a foto era profissional e faz o site. De maneira de fazer um anúncio para publicidade, Através de blog, né? Ou fórum, assim... Tem muito... Tem muito... Tem muito fórum que é só pra você fazer um... Um... Vlog de desenvolvimento, né? Que é o Devlog. Que é só pra você... Ficar mostrando um make-off do jogo sempre feito, né? A gente tem... A gente tem... A intenção de fazer isso, mas... Dá um trabalho, certo? Então... Mas é bem bacana. Tem muito... Antes... Antes do jogo é só pra você fazer esses Devlog. Reviews... Isso aqui pesa muito, muito, muito... E tem que prestar muitos valores. Então... Por exemplo... No total possute... É... A gente fez todos esses anúncios... Eles são sérios e tudo mais... Na primeira semana, tudo que a gente conseguiu foi fazer esse... Como é que tá hoje? Ponto. 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 Então... Reviews... A gente fez... Quando... Apareceram partes. Apareceram também outros sites que a gente... Porque tiveram alguns sites que a gente mandou. Tem sites que fazem review free. Aí eles vão dar uma olhada e ver se ele realmente parece. Então eles... Passam direto ali. Porque tem um filho que a gente... Também querendo... Que trazem esses reviews. E tem os reviews pagos também, né? Que... Que... Embora você pague, ele não garante que... Faça um review bom. Vai fazer um review do seu negócio. Ou que for bom, ele vai dizer... Vai falar bem. Senão ele vai falar mal. E você vai pagar, não é jeito. Certo? É... Mas... É uma coisa que pesa bastante, né? Na... Na... Na questão de valores. Participação de eventos. Você tá presente nos eventos. Postando seu cartão. Fazendo presença. Tudo isso... Vai dando propriedade para o seu estúdio, certo? Inclusive o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Tem daqui que conhecer a gente, eu acho. Então... Pensem como vocês já estão sabendo. Mas, na frente, a gente pretende participar bastante de eventos. A gente tá batendo muito na step da bota. Que é justamente para ajudar a empresa. Compartilhamento. Que é chamado do... Compartilhamento... Compartilhamento dos jogos, né? Se compartilhar o score, compartilhar alguma coisa, pode convidar alguém para jogar. Então, mais... Isso difunde os seus... Aplicativos. É um bom... Top. No domínio... Estão. Eventos. Aqui, em YouTube, a gente tem uma vusa FN, né? Eventos. Os principais eventos no Brasil no mundo. Então, tem o SP Games, que é o São Paulo Brasileiro de Jogos, acho que é o do evento mais inativo aqui no Brasil, que joga. Bem bacana sempre tendo os recursos e os demais. Big Festival, na minha opinião, é o maior evento de jogos brasileiros, que é o Brazilian Independent Game Festival, certo? E jogos de peso, jogos de peso passam por lá. Esse aqui é o maior evento que informa jogos do mundo, que é o GDC. Esse aí é o maior evento que não tem maior. Vai ser elevado. Também é porque eu não falei da E3, mas a E3 não é mais de desenvolvimento, é mais de questão de gamers, por exemplo. Dentro do GDC, tem o Independent Game Festival, que eu acho que é o principal concurso de desenvolvimento do mundo. Se você, sei lá, for um nomininho, for um finalista, que for nomeado para esse evento, pode ter certeza que você olhou que ela já vai... Não vai fazer sense, você vai ficar ruim. Se for finalista, não precisa nem ganhar. Você já está agarritinho. Um jogo que passou por lá, que é brasileiro, não sei se vocês conhecem, que é The Knights of Green Paper, que é lá na Behold Estúdio. Passou por aqui, foi finalista, pronto. A favor dele. Pra mim, na minha opinião, é o estúdio mais famoso. Indie do Brasil, certo? E tem o Pax. Pax é... Outro evento de exposição também. É um pouco mais voltado para gamers, mas tem a exposição de desenvolvedores, tem inclusive uma foto dele. Se vocês assistiram aquele documentário lá, aquele Indie Game, tem lá aquele cara do Félix e tal, que ele aparece. A gente está fazendo um instante dele, desse evento. É bem bacana. Outro tipo de evento também são os Game Genes. Não sei se vocês conhecem, sabem que são Game Genes, mas... Mas são eventos que você tem que ficar assim... Sabe o pessoal dele pra gente? Nunca vi. Não tá, olha. Cara, é sacanagem. Claro. Enfim. Tem os principais desses Game Genes, né? Aqui que eu estou deixando, que é o mesmo Game, que inclusive acontece aqui e a gente nunca para de ser público. É, né? É uma época. Nossa profissão não tem nada que reconhecer. É. E o Land and Air... Também vocês estão lá. Pois é. E o Land and Air que acontece... Eu não sei qual a frequência que vai acontecer, só se você tem que ver. Isso aí. Muda normalmente. Muda normalmente. Ele não tem uma data. Ele acontece tipo, às vezes, de mês em mês, ou seis meses, três meses, três meses. Quer dizer, tem um prazo estimulado e você vai desenvolvendo e passando dos desafios que eles vão encontrar. Quando alguém... Ou quando alguém... Não é bem muito. Aquela data da educação. Resolve. Mas passa o próximo. E vai. Não tem... Inclusive, ele é local. É mais online. É diferente do global. Tem uma data assim. Um pixel e tal. Vai ter toalho. Tem negócio dele. Não tem isso. Muito bom. E agora, só pra encerrar, falar um pouco agora do cenário local e do cenário nacional. Senhor, eu vou pular um pouco porque, assim, tá um tempo aí, né? Saber de vocês. Acho que é ótimo. Qual a cena que a gente tem? Não, não. Acho que é a última parte. Ah, tá bom. Com as perguntas aí pro pessoal. Se eu vou usar os seus slides aí pra fazer uma... Suas palestras, né? Fazer as perguntas. Mas alguém tem que deixar uma data aí? Mas... Direcionada? Vocês não estão retortados na hora. É direcionada. Fizeram a mesma pergunta toda de manhã, mas... Quem fez aí? O que foi? Acho que... Não, não tava. Fantasma, entendeu? Tava na hora dela. Acho que todo mundo... Ficou interessado. Onde foi? Agora, assim, né? É. A gente ainda, assim... O que é legal? Não temos que conseguir, por exemplo, encontrar uma pessoa que... Paque do salário. A gente já tô conversando com o professor Ricardo e tal. Ele falou que... O pessoal aqui que joga os... A gente tá esquecendo de horas pra... Pra gestagem e tudo mais. Pra gestagem e tudo mais. Pra gestagem. Pra gestagem e tudo mais. Pra gestagem e tudo mais. Pra gestagem e tudo mais. É, sabe? Pois é. Mas... Tem isso, né? Mas... Que tá na mesa que até hoje eu uso... Esse... É, justamente... Mas... Fazer uma... Uma... Uma coisa que eu uso. Tá... Pega do lado. Probably esses dois slides... É, talvez... É uma coisa mais... Assim... Tanto quanto... Mais difícil... A questão de números, sabe? Porque para eles, até mesmo as investidoras do tipo, querem ver resultados e etc. Então, em questão de usuários, atualmente, vocês têm, em média, 1.000, 2... Isso não possui, tipo. Está certo. Está entre 4.000 e 5.000. 4.000. Isso são instalações totais. Instalações atuais. Você possui um servidor que contabiliza isso? Não, a gente vai resumitando bem para cá. Bota na nuvem e está feito. Sério. E dessa quantidade, o jogo ele tem custo de quando? Na Play por quando? Não. Depois que a gente põe lá, a gente não tem custo nenhum. Não, não é isso. Quanto é que está valendo na Play? Assim, o Pro vai dar 1.99. No caso do Dota, não sei, né? Eu acho que dá... Estou pegando essas perguntas no básico, porque eu acho que a gente falava de bom, porque está básico, né? E ele disse que fez a conta na Play, o menor valor que ele pôde colocar, ele quis colocar 1 real. Não pôde colocar 1 real. Eu acho que foi 2 real. É, no meu caso de 1.99, sabe? É, não, a coisa é... O Minho é de 1.99, né? A gente tentou... Quando a gente lançou o 2.99, a gente pensou que ia voltar a 1.99, sabe? Ele não pegou de 1.99, não pegou de 1.99. Então, a gente vai lá, eu acho. Mais ou menos, não tem mais. De mais pra cá, tem essa quantidade de pessoas. Exato. Eu acho, eu acho, assim. Pelo cenário que a gente tem, certo importo. A gente está querendo passar... A gente quer passar dos 5.99, porque? Vamos lá, assim, no... do... Que ele dá... estimado no quanto o Dota 2 tem, né? Pra quem não é o desenvolvimento, então, olha lá na página, eu escolhi o Dota 2. Então, tem lá, você vê lá, lá, de 1.000 a... Adeus, 1.000. De 3.000 a 5.000. De 5.000 a 10.000. Se a gente ficar com 5.000 em 1, vai aparecer de 5.000 a 10.000. E você... Ninguém vai saber... Entendi. Que é só 5.000 em 1, entendeu? A galera vai pensar, poxa, esse cara tem 10.000 pra colocar isso, né? Sério. A gente está tentando almejar chegar lá, até o ano está aqui pro fim do ano, chegar nesse par. Pois é, eu falo assim, em relação à quantidade alta, porque, como vocês disseram, eu estou desconhecido. Me conhecer, porque eu vi um anúncio não sei se foi de vocês pedindo pra colocar, mas eu estava lá no qual tal, que eu acho assim, louvado da faculdade, ela enfatiza as questões dos alunos que estão aqui, quantos alunos que estão em fóruns, a igreja e tal. E, me trouxe à tona, eu ia fazer uma coisa com modificação para eles, eu conheci muitas empresas, conheci muitas pessoas que se envolvem, mas eu achei, é melhor trazer de casa, seja comum fazer um iniciativador, que trazer com modificação. Doar, vocês são os primeiros que estão comprando aqui, para cá. E eu estou surpreso com a, mas eu estava, no comitinho, sabe? Eu achava que era uma coisa que vocês estavam fazendo, por especificação, né? Você estava falando assim, meu primeiro projeto. acho importante também, o fato de vocês estão fazendo jogos que vocês querem fazer. Não estão, assim, eu não sei se vocês pegaram, não é isso, vocês estão pegando trabalhos, de empresas de publicidade, porque aqui em Fortaleza, é o que mais rola. A empresa de publicidade, ela tem os clientes, que conforme, e ela diz que faz o jogo, na verdade ela não faz, tem series e o processo. Tem muitos livros que chegam para a gente pedir essas coisas. Já chegou? Nós jogamos. É, eu pego como exemplo, a fã, a estúdia, esse é um exemplo clássico, hoje, não estão mais ativos. Mas, os trabalhos iniciais deles, foram justamente esse. Pagavam empresas de publicidade, fazendo de tudo em quando, era casamento, era festa, com seu peixe, tinha nada a ver. Aí, no final da vida útil deles, é que eles pegaram, é, eu cheguei a testar, fui testar, entendeu? Eu era testar deles. e, o que, de preferência, nós estávamos para lançar um na, na, na Xbox, né? Xbox Live, não rolou, mas, mesmo assim, chegava ao ponto de negociação, que era colocar um vestido, e, então, uma negociação vestida. eu, eu acho, uma aproximação de vocês, é essa, é de, de partir do mobile, por não ter conhecimento dela, pra PC, ou é porque vocês conseguirem o conhecimento X, não, eu tô, eu tô capaz de fazer com o PC. cara, é justamente isso, a gente tá querendo, adquirir, as esperinhas, pra lancheirar, pra fazer, fazer, é, 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 mas, fala do tipo de padrão, que vocês não conhecem, ou não, o mobile, é isso? é, isso aí, é, 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 cor this, é, mas, a gente tá, a gente gosta dele, é, 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 é. É, 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 as empresas, até agora, só conheci vocês e a fã, que hoje não está mais... Ela existe, você vê o site, está funcionando, mas os integrantes estão todos em São Paulo, você é a ONU, eu conheço a plenária deles, o senhor também foi um colega de mim. Eu conheço alguns deles. Pois é, mas eu parabenizo ali, se não sei, só faltou um participador, depois de ter muito de saber as instituições. Agora vocês estão criando a vergonha de aparecer pra caramba. É porque a gente não gosta de aparecer no vazio, a gente não quer ficar com as coisas que têm as coisas feitas. Então, quando a gente... Justamente quando a gente fez, a gente falou que a gente sabe fazer jogo, legal, mas tudo bem. A gente dá, agora a gente já tem algum problema, você só tem que se preparar. Depois eu encontrei, eu não sei, eu não vi, eu esqueci o que eu estava com a empresa. Apesar aqui, esse cara foi fazer uma análise, quando foi para a Ana do Herói, não dei sucesso. Eu não vi, então o cara disse, ele foi meio mais que mim, né? Que a gente deu um gráfico no smartphone. Por isso que eu quero ver com vocês, porque aqui a gente tem que não ter essa cultura. Eu falo disso, poucos os projetos, realmente são pouquíssimos, que conseguem ter um objetivo. Aqui, de fato, eu tenho dois casos que estão chegando no mercado. Um é da Rendes Periquias e o outro é de educador também, educado. Mas ele conseguiu, né? Machideric. Machideric. Não, Machideric ele nem vai, ele é barco. Ele até conseguiu uma parceria com a empresa. Um bom de música. É um hábito, muito hábito. E aí, assim, eu vejo vocês e falo, será que estão fazendo bem? Porque ele botou alguns exemplos aí, mas um que tem lá, era o produto de Catarse. Sim, sim. Tinha o Kikante, não sei se vocês conhecem. Não tem o Kikante. E tem um outro, que ele está de início também. Agora, o Kikante, ele até teve uma chance melhor de cadastrar você, porque o cadastro não pegou o produto também. Mas a questão cultural da nossa época. Não é normal. Não é que foi mundo que a gente faz esse tipo de coisa. E o Kikistar não pega o mundo. Exato. Agora, o polém é. Está aberto para o mundo todo, né? É. Existe muito. Inclusive, em outros desenvolvedores que, por exemplo, tinham meu palhaço financeiro aqui, eu atrás de outros palhaço financeiro também. É. A administrativa do Kikistar traz as as vezes é porque eles são os maiores investidores do mundo todo. Os americanos são sem mais investidores. Não é japonês, não é. A gente pensa que são mesmo, mas que é um pouco de barra. Então, sabe. Também é sabedoria que conseguem dinheiro com água. Também é sabedoria que conseguem dinheiro com água. Imagina também que vocês estão falando, não, o que é que está? Até se você tiver um país investidor nos Estados Unidos. O pessoal do mundo todo não vai ter. Não é isso. O que você está tentando abrir é que você mora nos Estados Unidos. Inclusive, é aqui em uma região. Um dos últimos países que ainda pega é Brasil. A região. Eles pegam a Ásia ou 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 a Ásia. Eles pegam o Japão. Quer dizer, o cara não precisa morar lá. Pode botar um projeto de Instagram por lá e participar disso. Não é isso. Aqui é que pensa em instituição. Aqui tem alguns outros países que tem instituição. Mas é pela linha cultural. Ele não vale a pena. Não vale a pena de uma vez. Eu entendo que essa é bom. Já o cadastro de que planta é uma dificuldade tremenda. Agora eu fico impressionado. E quando vocês estão se projetando assim, como vocês merecem esse projeto da galera que tem lá. Aí tem uma história de sentido. O livro da menina Naná é o sim. E o que isso vai trazer de bom para mim? O livro da menina Naná. E tem lá 150 mil reais investindo. Tá fruta assim, mal. É, 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 é esse sentimento. A gente fica meio do tasco, né? Bem que a gente vai lá escrever. Tinha um que era de eu quero viajar pra Central Homem pra fazer um documentário. O cara pegou e investiu. E deu o dinheiro e eu fiz. E foi, velho. Então eu fiquei entendo. Que país é esse que eu tô? Agora eu continuo com ele pra morrer. Mas o que 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 é isso? Não sei. Pode ser. Pode ser. Não sei. É, 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 é. É, é. Que é que vocês esperam tirar da participação em evento? É, justamente para difundir o nosso estudo, né? A gente está com essa intenção agora de estar mais presente nos eventos para ganhar a apresentação, talvez a gente não é só justamente para... Sabe o que eu falo isso? Você é ele que tem servidores econômicos? Agora eu estou apresentando. Sim, eu estou tentando tirar o propósito de hoje em dia. Eu tenho muito esses dinheiros, sabe? Não, 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 não. Outro lado, você não estava lá, porque esse ano foi um ano muito ativo. Todos nós somos atendimentos. Você fica até escolhendo para alguém que você quer. Agora, não escolha, não. Não é assim, não é fatiga. Intermentes que são mais direcionacionais para isso. Intermentes que poucos são brincar, se a gente tem que jogar em casa. Se vocês são uma empresa, vocês têm que estar em todos. Vocês têm que ir com a luta para dentro. Já, assim, dentro da academia, já tem como selecionar no mercado para esse mercado. Mas agora vai tentar. Dar um mil, né? Já, para me ajudar, com o dever. E, de vez em quando, temos encontros, como sim, o desenho. Então, assim, eu digo vocês que encontram sempre mais. E, de vez em quando, todos os ministros aí, acho que vocês vão perceber que estão mais ligados. Agora, eu comecei a faculdade a participar de um grupo do Jardim, inclusive. O que tu fazia? Combinava que era a vez. O Jardim? É. Eu que era no centro. E você fala assim, você pode ter 50 mil reais. O Jardim? É. 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 Eu não entendi ainda, mas eu também. E aí eu quero converter isso com um plan que a gente deve estar fazendo com um dossiê. Escolhe um personagem, uma celebridade do jogo, você faz um dossiê. O Planca, inclusive, é o mais conhecido lá fora, mas é melhor do que ele para aqui para a gente, para a gente ter questão de vergonha, lá fora não. E é isso que a gente vai colocar para o dossiê. E aí, para que tiverem ligado, qual o contato que tem para falar com vocês? Colocam lá no Multivite. Quem não quer botar? Eu quero também lá. Quero visitar a empresa. O nosso site, né? Muita gente não acessa esse nome do Google. Um site, um site, um site, um site. E o mesmo para contato. E o nosso site é um site que eu quero tira a halla.. Você quer tirar uma foto para a turma aqui para colocar lá? Porque as francesas do Ricardo vai precisar. Tem uma foto aí? Um probomante, ele? Não, não. Não, isso é um pedido! Porque eu falo, eu tenho que fazer mergulho, o seu bebê. É aí? Não, meu celular não está tirando foto não. Pode ser com esse que vai, sabe? A gente tem esse tempo aí, pô. Eu vou chamar aqui, bota o patrão aqui na frente aí. Pode ir lá, bota o patrão aí, mas não posso ir aí, ó. Vamos lá. Primeiro, lá. Primeiro, três lá. Não, a arco de processos, pode ser. Propagando. Pode ser. Um lado aqui na sala, a gravidade dos minutos. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá pra usar de luz, tem? Será que dá certo? Dá nada. Coração de luz aí. Tá todo mundo? Dá? Não, não. Vai pra trás na parede, tem? Vai pra dar a mão na parede. Então? Bom, obrigado. E aí, eu fumo, venha mais vezes, traga uma novidade pra galera aqui. E aí, quinta-feira, eu quero as ideias do projeto que se tratava. Eles vão fazer uma gamificação do projeto bicicletal. Não, é isso.